É, Rio Preto é a única cidade da nossa região que vai ter segundo turno. Com 40% dos votos válidos, Coronel Fábio Cândido, do PL, vai disputar o cargo de prefeito com o candidato Itamar Borges, do MDB, que alcançou 25,6% dos votos válidos agora no primeiro turno. Faltando poucos minutos para os portões fecharem, a movimentação ainda era intensa na escola estadual Maria Galante Nora. O maior colégio eleitoral de Rio Preto. A gente tem que ter voz também, né? Então, se a gente poder votar para melhorar a cidade, é muito importante. Assim que a votação terminou, as urnas eletrônicas foram levadas para o cartório eleitoral com escolta da Polícia Militar. A Justiça Eleitoral registrou denúncias de boca de urna, mas ninguém foi preso. Chegaram aqui no cartório eleitoral cinco denúncias de prática de boca de urna. Nós fomos rapidamente até esses locais, juntamente com o promotor, com a Polícia Militar, mas nada foi averiguado nesse sentido, não foi realizada nenhuma prisão em flagrante. Em Rio Preto, seis candidatos estavam na disputa pelo cargo de prefeito. Desde o início da apuração dos votos, coronel Fábio Cândido, do PL, liderou o resultado. Seguido pelo candidato Itamar Borges, do MDB, que se manteve em segundo lugar até o final. Neste momento, mais de 99% das urnas já foram apuradas e a eleição em Rio Preto já tem um cenário definido. Com 40% dos votos, Fábio Cândido vai disputar o segundo turno com Itamar Borges, que alcançou 25,6% dos votos. Ao lado de apoiadores, o coronel comemorou os quase 90 mil votos conquistados no primeiro turno. Nós vamos continuar nos mesmos modos que nós estávamos no primeiro turno. Demonstrando que eu tenho, graças a Deus, o melhor currículo, que nós temos as melhores propostas, que nós temos os maiores e melhores apoios e nós temos, acima de tudo, Deus que está olhando por nós e abrindo os nossos caminhos. Com mais de 56 mil votos válidos, Itamar também reuniu os apoiadores no comitê e agradeceu os eleitores. O que o Rio Preto quer? Uma cidade que avance ou uma cidade que corra risco? Uma cidade que continue o desenvolvimento, gerando emprego, dando oportunidade? Ou uma cidade que caia numa incerteza? Perder aquilo que conquistou? Eu acho que é um pouco disso que as duas candidaturas vão ter de oportunidade neste segundo turno. Dos 347 mil e 921 eleitores aptos a votar no município, 241 mil e 490 compareceram às urnas, o que representa uma abstenção de 30,5%. Os votos brancos e nulos somaram 9%. Lembrando então que o segundo turno das eleições será no dia 27 de outubro.